No ano novo, eu fui pegar um cigarro, eu fumo de vez em quando numa festa, numa coisa. Na hora que eu peguei o cigarro, minha mãe fumou 20 anos e teve muito perigo de ter um AVC, um câncer, inclusive teve um AVC. E eu disse... Nossa, pra quem dá conta de parar de fumar, a gente chama bem... É, na hora que eu peguei o cigarro, ela olhou pra mim e disse, se você fumar, eu volto a fumar.